Oi gente, mais um super vídeo no ar aqui, Cigano Igor falando com vocês, tudo bem? Quero desde já agradecer a todos vocês que estão presentes nesse vídeo. Compartilha, deixa o seu like, ative o sininho, para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você receba a nossa notificação. Bem-vindos ao nosso canal. Bom, o nosso tema de hoje é simplesmente o seguinte, Pombogira Cigana quer falar com você. O que a Pombogira Cigana traz para você hoje? Como mensagens para a sua vida, você vai escolher um montinho, tá? Agora, você vai para um lugar onde você fique isolado, isolada, onde você consiga pensar realmente no que você está passando, no que você deseja, para que você possa receber uma mensagem realmente que possa servir para você. Aí você vai canalizar a energia que você precisa para você escolher um montinho que mais se identifique com você. É uma forma de você realmente conseguir entrar em sintonia com a espiritualidade, tá bom? Então faça isso, escolha um montinho que você mais se identificar, a cor de um cristal que chame a sua atenção, abra o seu coração, e vamos ver o que a Pombogira Cigana quer falar com você. Lembrando que é uma tiragem generalizada, tá? Então você adapte a sua situação de momento, e vamos para mais uma super tiragem aqui do nosso canal com o Cigano Igor, tá bom? Desde já agradeço a todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso, né? Na verdade, muita gente, a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas, e esse que é o maior intuito do canal, levar uma mensagem para quem realmente está necessitando de ouvir e de receber. Porque tem muita gente que, infelizmente, não consegue auxílio, não consegue ajuda, e acaba fazendo besteira, né? Ou se permitindo vivenciar coisas desagradáveis. Esse é o canal do Cigano Igor, Enigma do Oriente. Vamos dar continuidade à nossa tiragem. Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda a sábado. Cristal Roxo, mensagem da Pombogira Cigana para a sua vida. Traz para cá a sua energia e vamos ver o que a Pombogira Cigana quer te dizer. Salve toda a espiritualidade. Salve o povo da boa-fé. Vou tirar uma carta porque são sete, hein, pessoal? Todos os montinhos eu vou tirar sempre a última carta. Bom, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, Cristal Roxo, o que a Pombogira Cigana traz para você de mensagens? A Pombogira Cigana manda dizer que você pode estar passando por um momento difícil, tá? Por um momento desagradável, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, mas é uma coisa passageira. A Pombogira Cigana pede para você ter paciência, para você ter cabeça, para que você possa fazer essa transição, tirando esse obstáculo dos seus caminhos, tá? De uma forma cautelosa, de uma forma onde você não tenha que se envolver em brigas, que se envolver em fofoca. A Pombogira Cigana fala que essa fase da sua vida vai passar, tá? Não fique fazendo cobrança demais para você. Evite brigar, evite entrar em discussão, evite vivenciar o problema dos outros. Chega de você tentar resolver a situação de todo mundo e sempre tomar prejuízos com isso. A Pombogira Cigana manda você cuidar mais da sua vida e tentar parar de tentar ajudar o mundo. Você é uma pessoa boa que quer resolver a vida de todo mundo, quer ajudar todo mundo, e com isso você acaba pegando a energia negativa de muitas pessoas, tá? Então chegou o momento de você pensar em você, ser mais honesta ou honesto com você mesmo, para você poder, sim, atravessar qualquer tipo de dificuldade que você esteja passando, você consiga dar a volta por cima. Pombogira Cigana fala que se você souber ouvir a mensagem que eu estou te falando, você vai ter uma nova oportunidade, você vai ter um desejo realizado, você vai manifestar um sentimento de estabilidade, de riqueza afetiva ou amorosa, ou até financeira na sua vida. Por quê? Porque você vai usar suas energias para você mesmo, que é o certo. Para poder conseguir qualquer coisa, você tem que usar suas energias para você em primeira instância, para depois pensar em ajudar o próximo. Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo querem ajudar os outros sem ter condições, ou sem mesmo estar bem para isso. Você não pode ajudar ninguém se você não está com uma energia equilibrada, entendeu? É isso que está sendo falado. É chegado nos seus caminhos, nos próximos dias, você vai ter a oportunidade de realizar alguma coisa que você está planejando muito. Pessoas que escolheram esse montinho estão planejando alguma coisa na área financeira, ou é um curso que você está fazendo, ou é uma entrevista de emprego que você vai fazer, alguma coisa que você está planejando em fazer, você vai realizar isso, tá? É na área financeira, é na área profissional. Quatro de ouros. Quatro de ouros fala para a gente que você está com muito apego a uma situação, e esse apego está te fazendo mal. A pombogira cigana manda você soltar, você que está pensando em uma pessoa, numa situação, ou num problema, uma coisa que não sai da sua mente. Pombogira cigana manda você desapegar disso, para que você vibre uma boa energia e isso possa se resolver ou acontecer de uma forma melhor para você. Pare de se apegar ao passado. Entenda, entenda, preste atenção. Você está dentro de um carro, tem o para-brisa, que é o vidro da frente, e tem o retrovisor. O retrovisor serve apenas como um auxílio para você ver tudo o que você passou. O que eu quero dizer com isso? Pare de ficar olhando para trás. Se você ficar olhando para trás, permanentemente, você não vai conseguir enxergar as coisas boas que estão te acontecendo ou podem te acontecer. O passado, ele serve apenas como um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio. O passado não serve para você ficar pensando nele 24 horas, senão você não consegue ter um futuro brilhante. O passado, ele serve como um ponto de partida para você alcançar seus objetivos, seja ele ou qual for o passado. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que vivem muito de lembranças, estão apegadas ao amor antigo, a trabalhos antigos, a situações antigas de angústia, de trauma. Aqui é para você esquecer tudo de ruim que aconteceu ou tudo de bom que aconteceu também. Não é esquecer, mas simplesmente não ficar lembrando com frequência. Outras pessoas aqui estão lembrando muito de uma pessoa que faleceu também, uma pessoa que se foi. Infelizmente, você tem que seguir a sua vida sem pensar nesse ser humano. Você não pode ficar canalizando a energia dessa pessoa. Essa pessoa tem que descansar. E cada vez que você fica pensando nesse ser humano, você traz a energia dessa pessoa para próximo de você e isso não te faz de bem. Não é que você não goste da pessoa ou que a pessoa não goste de você. Mas é uma energia que não pode ficar próxima a você. Qual frequência? Então, para você que tem mania de pegar fotos antigas, de pegar roupa, você que guarda roupa de pessoas falecidas, isso aí você tem que se livrar disso, guardar ou até mesmo doar para você tirar essa energia de perto de você. A lembrança da pessoa tem que estar no seu pensamento e pensar de vez em quando. A pessoa tem que descansar. Pombogira Cigana também manda te falar o seguinte, ela diz para você tomar cuidado com as suas amizades. Pombogira Cigana fala para você selecionar mais as pessoas que você tem ao seu redor. Não permita que pessoas cheguem próximo de você só para contar derrota, só para contar tristeza, só para reclamar da vida. Esse tipo de energia está te sugando. E você tem tanta coisa a ser vivida, tem tantos benefícios, tanta estabilidade chegando para você que vai mexer com a mente de muita gente. Então você já vai logo qualificando as pessoas para ficar ao seu lado. Pessoas negativas, show, para bem longe de você. E a Pombogira Cigana também fala para você tirar todo o sentimento de culpa que você possa ter por determinadas situações. Pare de se cobrar. Pare de se cobrar. Todo mundo erra. Se você foi a pessoa que errou com alguém ou em alguma situação, nunca é tarde para corrigir, tá bom? Mas o importante é que você tire esse sentimento de culpa que não vai te levar a lugar nenhum. A Pombogira Cigana também manda te dizer o seguinte na carta 5 de Copas. A Pombogira Cigana fala que pessoas que escolheram esse montinho estão arrependidas por uma possível separação, por um possível afastamento de uma empresa, de um trabalho, seja lá qual for o seu arrependimento. Como eu falei, se desapegue dessa situação. Não vai te fazer bem. Bola para frente. Viva o novo para que você consiga os seus objetivos, tá? Se você gosta de alguém do seu passado, normal. Não estou falando para você simplesmente esquecer a pessoa e acabou. Estou falando para você não ter apego. O apego é diferente, gente. O apego é quando a pessoa não faz nada e toda hora fica vendo foto, toda hora fica fazendo isso. Isso é apego, tá? Se você gosta de alguém do passado, luta pela pessoa e pronto. Não fica nessa agonia com você mesmo. Você merece mais do que isso. Fazendo isso que está sendo relatado aqui pelo cigano Igor, fazendo isso que a Pombogira Cigana trouxe para você, olha o que vai acontecer na sua vida. Três de Ouros. Três de Ouros fala o que, Igor? Três de Ouros fala de sucesso, estabilidade, superação, transformações. Fala de coisas boas, gente. Então, o momento é de você acordar, pensar em você, se colocar em primeira instância. Faça isso, porque as coisas vão melhorar. Três de Ouros, a última carta da tiragem. Fala para você. Você tendo abundância, prosperidade na área amorosa, na área financeira, retorno de uma relação, desde que você pare de vibrar o apego. Entenderam? Pombogira Cigana, Saravá, trouxe para você essa revelação maravilhosa. Que sensacional, né? Mas se você achou que não combinou com você, escolha qualquer um dos outros montinhos também. Não tem problema nenhum. Deixe o seu nome, suas iniciais, tá? Para a corrente de oração. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus pedidos e compartilhe esse vídeo. Cristal da cor roxa. Foi o recado da Pombogira Cigana para você hoje. Lembrando também da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo aqui no cantinho. Resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá? via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente conseguindo os objetivos através do nosso canal. Você que escolheu o Cristal Verde, a Pombogira Cigana quer falar com você. Está preparado? Está preparada para ouvir? O Baralho Cigano revela para você o que a Pombogira Cigana quer te dizer agora. Vem comigo. Fica ligadinho aqui no vídeo. Bom, vamos lá. Para você que escolheu aqui a opção do Cristal Verde, a Pombogira Cigana... Deixa eu ajeitar aqui a... Isso. A Pombogira Cigana manda te dizer o seguinte. Quatro de Copas. Pombogira Cigana fala que pessoas que escolherem esse montinho são pessoas que estão necessitando ter uma mudança na vida. Ou você está querendo se mudar, ou você está querendo mudar uma situação, tem a ver com mudança. Essa tiragem do Cristal Verde. E sim, oportunidades para você ter essa mudança, você vai ter. Sabe o que falta? Coragem, determinação, vontade. Então, a Pombogira Cigana manda te dizer que se você tiver vontade parar de sentir... parar de se sentir a última pessoa do mundo, parar de se crucificar, parar de sentir pena de você mesmo, seus objetivos vão ser alcançados. Aqui fala que você está se cobrando muito, você está realmente com uma energia de cobrança. então, a mudança vai acontecer. Você vai conseguir sim, passar por os obstáculos, ou se você quer mudar, ou fazer uma mudança numa situação, seus caminhos estão abertos para isso. Aqui fala também que você tem que parar de chorar pelo leite derramado. Aqui, pessoas que escolheram esse montinho estão arrependidas por ter perdido uma oportunidade também. Nove de ouros. Nove de ouros fala que o momento é favorável para você ter a mudança que você quer. Basta você ficar de bem com você mesmo que você vai estar no caminho certo para alcançar seus objetivos. Vem felicidade nos seus caminhos. Pessoal que escolheu o cristal verde, vá para frente do espelho de manhã e faça o seguinte, eu aceito tudo o que o universo tem para mim, eu aceito o que a prosperidade tem para mim, eu aceito o que o Deus tem para mim, eu aceito o que a pombodila tem para mim. Fale isso com a energia que você quiser canalizar. Eu tenho um vídeo no canal aí de Ho'oponopono que é muito bom você fazer ele por 21 dias. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Faça isso, escute essa oração. Gente, ajuda muita gente. Aqui fala que você está no caminho certo para alcançar seu objetivo. Basta você olhar para você e simplesmente canalizar essa energia. Olhe no espelho de manhã, eu quero, eu posso, eu consigo, e acabou, gente. Ninguém te segura, porque você vai estar vibrando uma energia aonde você vai conseguir melhorar o seu lado positivo e vai ficar atrativa, atrativa para você ter notícias boas, para você ter começos criativos, para você renovar as coisas e trazer a mudança que você quer. Se você está desempregado ou desempregada, olhe no espelho de manhã. Essa semana eu vou conseguir meu emprego. Vou conseguir porque eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço. Essa semana eu vou conseguir um novo amor. Essa semana, gente, é assim. É mandando a informação para o universo que você vai trazer a energia que vai concretizar aquilo que você quer. Eu quero melhorar de saúde? Olhe no espelho. O espelho é um portal maravilhoso para canalizar energias e para realmente transmutar a sua energia. Você vai ficar mais positivo ou mais positiva se você fizer isso. Oito de espadas. Oito de espadas fala que você pode estar triste, com o coração partido por alguma situação que aconteceu. Alguém feriu o seu coração, alguém que você gostava. Pode ser amor, pode ser amigo, pode ser familiar. Aqui fala para você relaxar, contorne essa situação, fique bem com você mesmo, porque se você ficar bem com você mesmo, tudo vem, tá? As pessoas vão querer ficar próximo de você. Por mais ferido ou ferida que você possa estar, vá em frente, siga em frente. Não se sinta sacrificado. Escolha uma direção e siga. E você vai ver que logo, logo, tudo se resolve. Três de espadas. Três de espadas fala de novo, de coração partido. Realmente, você que escolheu o cristal verde, não está bem, tá? Sua energia merece melhorar. E qual é a forma de melhorar a energia? É essa que eu estou te falando. Vou deixar aqui no cristal verde, o link do vídeo, para você entrar e fazer essas afirmações, escutar essa oração, que vai abrir os seus caminhos, tá? Durante 21 dias, faça isso. Se não melhorar, eu mudo de nome, tá, pessoal? Tem ajudado muitas pessoas, tá bom? Você vai canalizar uma energia que vai te tirar desse momento desagradável que você está, que é momentâneo. Por que que é momentâneo? Porque o valete de ouros fala o quê? De estabilidade futuras. Fala de reconciliação, de oportunidades que estão te aguardando. Fala de você colocar seus planos em práticas. Fala de sonhos. Fala de destino te ajudando. É só você melhorar suas energias. Gente, deixa eu te falar uma coisa que todo espírita em si deveria saber. Você sabe quem pode derrubar você? Não é só macumba, não é nada disso, não. É a sua mente. A sua mente, a sua cabeça, ou ela vai te deixar muito bem ou ela vai te deixar muito mal. desde o momento que você decide ser feliz, você vai ser feliz. Se você se sentir a pior pessoa do mundo, você vai ser a pior pessoa do mundo. Cuidado com o que você pensa. Entendeu? Os pensamentos é a porta principal para tudo. Tudo que você pensa, quando você canaliza, acontece. Por que uma coisa negativa acontece com mais rapidez? Porque o negativo você já acredita com mais facilidade. Quer ver? A pessoa vai ver um perigo, ah, não vou conseguir, tem muita gente. Você já canalizou aquilo. Pensou assim, nem vai, que não vai conseguir mesmo. o negativo já está dentro de todo mundo. Por isso que é mais fácil acontecer as coisas negativas. Tem gente que, ah, nunca vou ganhar na lote, nunca vou ganhar na lote. Claro, não vai ganhar porque você já determinou isso. Então, entenda, canalize boas energias. Canaliza, acredita. Para que um sonho possa acontecer, só depende de você. Deixe o seu nome na corrente de oração, coloque os seus pedidos, você é do cristal verde, tá? Eu sou o Cigano Igor. Lembrando da nossa promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado. Deixa eu beber meu cafezinho. Vamos agora para o cristal rosa, pessoal. Você do cristal rosa pombogira cigana tem uma mensagem para você. está preparado, está preparada para ouvir? Nossa! Forte a mensagem, hein? Eu sou o Cigano Igor. Bom, vamos lá aqui para o cristal rosa com a poderosa pombogira cigana. Qual é a mensagem que a pombogira cigana quer falar com você? Começamos da seguinte maneira, tá? A pombogira cigana fala para você que a sua vida vai ter uma grande virada aí nos próximos dias. Exatamente isso. Do nada, tudo vai mudar. Vem uma estabilidade forte para você. Vem aí nos seus caminhos. Uma conquista. Você que está vendo esse vídeo, daqui a poucos dias você vai ter uma conquista máxima. Sabe o que é conquista máxima? Uma coisa que você quer muito vai acontecer logo, logo na sua vida. e não demora muito rápido, tá gente? Vai te trazer uma estabilidade que você vai ter uma felicidade tremenda em poucos dias. Para você que está esperando uma notícia, você que quer comprar alguma coisa, você que está esperando um resultado, vai ser positivo, tá? Dois de Ouros fala de possibilidades, fala de busca, fala de uma mudança, fala de segunda chance e fala de amizades. Você está indo para um período aonde você está mais atrativo para as coisas boas acontecerem. Vejo você iniciando amizades, vejo você criando possibilidades, eu vejo você mais descontraída, mais descontraído e com isso aquele medo que você tinha indo embora. Eu vejo que você vai ter que escolher uma direção nos próximos dias aí. Por que isso? Porque vai vir mais de uma oferta de emprego, vai vir convites de emprego, convites de trabalho. Se você quer comprar um carro, vai vir duas, três, quatro opções diferentes. Aqui você vai ter que fazer a escolha. Na área da amorosa, tem gente que já gosta de alguém e tem gente que já está gostando de uma outra pessoa também. Você vai ter que escolher. Mas o que mais importa? Se você não está no relacionamento, você vai iniciar um relacionamento, tá? Para quem quer reconciliação, uma reconciliação. Para quem quer um novo amor, é um novo amor. O importante é uma aliança que você vai ter com alguém aí. Pode ser uma amizade que vai virar um amor, não importa. Se você já tem um amor, eu vejo você tendo aí uma possibilidade de ter algo mais sério ainda com essa pessoa. Se você não é casado, você vai casar. Aqui vem uma aliança maior ainda, tá? Eu vejo na carta seis de paus desejo, sucesso, conquista, vitória, gente. Notícia favorável, amor retribuído. A Pomba Jura Cicana vem trazendo para você aqui estabilidade, concretizações, felicidades. Vem trazendo para você, sabe, é o dez, gente. É simplesmente, é onde tudo, toda a realização que você deseja acontecendo. E finaliza com um ar de copas. Fala de relacionamento, felicidade no amor, felicidade financeira, amizade, nova etapa na sua vida. Aqui fala, gente, de um ótimo estado emocional. Aqui fala que você está no meio, pessoas escolheram esse montinho se não estão, vão estar no melhor período da sua vida. É uma energia fantástica que eu estou sentindo aqui agora, tá? Eu vou deixar um vídeo aí na descrição do vídeo, tá? É um vídeo de uma oração de 21 dias. Ouça essa oração durante 21 dias. Depois você me diz o resultado. Pode ouvir quantas vezes quiser. Pessoal, você que escolheu o cristal rosa, parabéns, tá? Sua vida vai ter uma guinada maravilhosa. Muito forte esse recado da Pombogira Cigana pra você, do cristal rosa. Tudo muito positivo. Deixe o seu nome, suas iniciais, ou o nome da pessoa que você gosta, da pessoa que você quer, o seu pedido, que é muito importante, e veja o que a Pombogira Cigana através da espiritualidade vai fazer na sua vida. muito, mas muito forte essa tiragem. É, o Cigano Igor trazendo pra você as revelações do baralho Cigano. O que a Pombogira Cigana quer falar pra você do cristal azul. Consultas completas está na descrição do vídeo, tá? Chama a gente no WhatsApp. Promoção 5 perguntas. O WhatsApp está aqui, na tela do vídeo também. 5 respostas no mesmo dia, tá? Via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio. Aqui quem manda é você. Eu sou o Cigano Igor. O que que a Pombogira Cigana quer falar com você que escolheu o cristal azul? Ela mandou fazer diferente aqui. Eu vou fazer, hein? Pombogira Cigana quer falar pra você o seguinte, na carta 4 de paus. Momentos felizes chegando. Logo, logo, você vai estar celebrando no acontecimento que você deseja. É uma harmonia na sua vida amorosa. Harmonia no amor. Sensacional. Pombogira Cigana manda te dizer aqui, ó. 6 de espada. Uma pessoa que se afastou de você se afastou pela mente. Se afastou sem pensar. Pode ser no amor, pode ser uma amizade. Essa pessoa se afastou, gosta de você e vai voltar, gente. Se afastou porque estava com raiva, naquele momento não estava bem e vai haver uma transição aí pra vocês resolverem essa situação, tá? E pode ser que essa pessoa vá fazer algum tipo de viagem pra te ver ou essa pessoa está viajando nesse momento ou vai te convidar pra fazer uma viagem. Pombogira Cigana tá falando de uma forma diferente com você do cristal azul. 5 de ouro. 5 de ouro. A Pombogira Cigana fala que você não está abandonada nem abandonado. Ela está do seu lado. A espiritualidade está do seu lado. Seja otimista. a espiritualidade está com você. Seja o que for que você quer a espiritualidade está te dizendo que está com você. Dois de paus. A espiritualidade manda te dizer pra você eliminar as dúvidas, tá? Você presta atenção. Você está com medo de se envolver e não vale a pena você ficar com medo. Você vai ter uma surpresa positiva. Seja lá qual for a sua situação, a Pombogira Cigana fala que você está com medo de se envolver pode ser na área amorosa, na área de amizade, não importa. Ela fala pra você não ter medo. Aqui eu posso falar pra você o seguinte, a Pombogira Cigana fala que você vai saber que alguém está passando por certas dificuldades, não está bem, essa pessoa está passando momentos difíceis, tá? É uma pessoa que de uma certa forma você tem uma ligação ou já teve uma ligação e essa notícia chega pra você. Se a pessoa não está bem, está passando momentos difíceis. Pombogira Cigana manda dizer pra você que logo, logo, como eu falei, você vai estar aí vivenciando momentos de amor. Se você está com problema na sua vida amorosa, veja você resolvendo aí, tá? Logo, logo, sua vida amorosa entrando numa harmonia. Muito amor nos seus caminhos aqui, nos próximos dias. acontece. A Pombogira Cigana fala que você vai ter notícias de uma pessoa que te deseja ou você vai saber que uma pessoa está te desejando e ela fala que essa pessoa vai te fazer um convite, tá? Aqui vem aí algum tipo de passeio, de convite, de amizade colorida, essa pessoa vai te convidar pra sair. Pode ser uma pessoa que você está conhecendo, uma pessoa que você já conhece, pode ser a pessoa que você quer que te chame, mas vem convites aí. E o sete de ouros a Pombogira Cigana manda te dizer que a pessoa que você quer se relacionar, tá? Essa pessoa ela pede pra você não perder a esperança que vocês vão ficar juntos ainda. E esse foi o recado da Pombogira Cigana pra sua vida. De uma forma diferente que ela mandou fazer e eu sigo o que eles pedem. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Vou deixar um vídeo aqui de uma oração de 21 dias. Em 21 dias se você ouvir, fizer essa oração, durante 21 dias sem cortar, você vai ter o que você deseja, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Gratidão, gratidão, gratidão.